Voa ai meu problema é uma de puta ai meu Sium jamais esse alguma é comendo feixe Ai meu Deus? Onde eu vou vai vai Mapapas AI Para queêu Toma na putinha 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 Chega x3 Chega x3 Chega x3 Segura esse balanço! Segura esse balanço! Segura esse balanço! Yeee! Aê! Tive lá! O que é isso? 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 O que é isso?